Salve meus niendos, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Vou trazer pra vocês uma gameplayzinha aqui, jogando de Twin da Mary, bicho. Então eu tô fazendo essa continha aqui, rapaziada, eu tô pondo ela até o 30, vou tá jogando com várias coisas diferentes, testando o build, fazendo umas paradas legais. Quando a gente pegar o level 30, eu vou fazer de A a Z até o mestre, cara, porque eu vou jogar pela primeira vez com muitos campeões, até a gente pegar mestre. Então vai ser uma parada bem legal. Primeira ou segunda vez, né, porque eu pretendo jogar com quase tudo antes da gente começar essa saga. Então esse aqui é o primeiro gamezinho, fechou? E vamos pra vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, verifica se você tá inscrito, verifica se o sininho tá ativo. Às vezes você me assiste há anos e o sininho não tá ativo. Deixa o like no vídeo, faço live na Twitch todos os dias, TwitchTV barra Shigo. E o meu curso está em preço promocional até dia 21 de fevereiro, o cara, falta pouquinho. Então, mano, aproveita lá, 19 aulinhas no Hotmart. Vou ter novas aulas toda semana, ganha acesso a um Discord exclusivo pra tirar suas dúvidas diretamente comigo, tá ligado? Ganha prioridade pra poder gravar os vídeos. E bora mais de dali, cara, sem mais delonga. Nossa, eu já fiz a primeira trade muito mal. Tá de boa. Primeira trade já foi muito ruim. Segunda trade péssima. Ok. Nossa, eu direi que ele ia vir. Pé de boa, rapaziada. Vamos na cautela que tudo se resolve. Ô, esse safado tá de grasp ainda, cara. Parece que é pra complicar mais, né? Ô, dá pra ter vindo de ignite aqui também na trade. Beleza. Vamos na cautela. Vamos na cautela, rapaziada. Tá suave. Rapaz, já joguei de 30, mas faz tempo, tá? Ok, isso aqui eu tenho que fazer. Isso aqui eu fiz agora. Beleza. Tá na suave da águia ainda. Vamos mantendo, vamos mantendo. Ai, meu Deus. Peguei. Ui. Ai, meu Deus. Beleza. Vamos pro... Fazer o primeiro item. Agora eu não sei o que eu faço. Agora pro padrãozinho. Conseguiria sair vivo ali, só que o... Rengoso já tava aqui na contenção. O Rengoso pode estar aqui, tá? Mano, o moleque dá muito dano. Que isso, cara? Cara, eu vou ter que ir na... Na maldade aqui, velho. Vamos ficar de boaça. O que é isso? Meu Deus. Eu fui dar um altitado pra poder ver o que eu ia upar depois. Acabei upando o E duas vezes sem querer, cara. Eu tinha só conferido se eu tinha bugado nisso ou não. Mas tá de boa ainda. Bora lá, velho. Eu vou pra 30 de first, velho. Eu vou pra 30 de first, na real. Ou eu vou pra Tiamat de first. Depois eu faço o ferrão. Beleza? Deixa eu ir um pouquinho mais safe agora e ficar suado. Nem vi aqui a Ana vindo. Tá de boa ainda. Tem gameplay. Mas a truque contra a tanque... Eu acho que eu já trollei aqui, ó. Ah, eu esqueci de mostrar as runas. Eu tô de ritmo fatal. Eu acho que eu já trollei aqui, tá ligado? Teria sido mais gameplay eu ter vindo de conquistador, talvez, cara. Talvez não. Tipo, com certeza, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Opa. Se pegar os dois, eu esqueci nenhum. Puta, pra nascer boneco que eu odeio mais que esse aqui, hein, velho. Sinceramente, rapaziada. Vamos ver se tem uns frutonbel aqui. Tem, mas não vai dar tempo de pegar, não. Até lá embaixo o cara já puxou todo o item aqui. Se tivesse em cima eu pegava, mas lá embaixo, cara, mó trampo. O problema também é que, tipo, pode ter um hang aqui nos matos, cara. Que piora tudo. Cara, minha situação não tá boa nessa partida, guys. Nada bom, na real. Para. Tá. Vamos mantendo, vamos mantendo. Tô mantendo aqui. Cara, eu tô pensando o que eu vou fazer pra poder matar esse maluco, mano. Eu vou meter uma espada do rei aqui, tá ligado? É, rapaze. A situação não tá fácil, não, hein, velho. Talvez eu joguei direitinho. Se eu tivesse errado qualquer coisa ali, eu tinha morrido. Tive que ultar antes pra não ser explodida, tá ligado? Beleza. Eu vou fechar a Tiamat e vou ficar, tipo, tentando clean a wave e, tipo, fazer a jungle inimiga, fazer alguma coisa assim, tá ligado? Tem que ser difícil pra gente voltar, irmão. Toma, bora lá. Muita fé. A gente vai conseguindo aí, cara. Elo, eu sou challenge. Essa conta aqui eu tô... Tô pegando 30 nela pra poder botar... Fazer a sagazinha do... Do ferro ou mestre sem GP. Jogando com todos os campeões. Vamos ver se... Vamos ver se sai do papel. Tchau. Gente, o que é isso? Vale. Ok. Teve... Falou! Falou! Tá, vocês voltam aos 15,55. Deu pra gente fazer a boa ali, pelo menos? Perfeito. Vai até que horas? Nunca tem hora pra acabar, meu amigo. A hora quem faz é nós! Deve tá travando. Cara, não sei o que é. Ah... Sem F. O cara tá sem F aqui. Eu vou ter que esperar a rapaziada... Vim fazê-la braba, ó. Que eu não mato mais esse cara, não. Tchau. 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 Opa, perfeito Opa Maravilha, brother Dale Voltamos para o jogo, rapaziada Vai estar um, vai estar um Vai estar um, rapaziada Voltamos Voltamos, voltamos Vamos para o colhedor agora Estamos um Come back Come back Come back Quem manda é o comando Que comando, cara Tá maluco Tá travando Quando eu estivesse dando queda de FPS Pô, cara Mas eu não sei o que é Para mim que tá normal Não mata ele não Não dá nem Dá nem para a gente dar uma brincada Filho Mas tá Tá nice Dá para você aqui Agora o que a gente faz com a anti-armes Tá vendo? Puxamos ali o mid O que a gente vai fazer? Aqui, ó Faz a jungle agora Vamos sempre fazendo isso aqui Vamos puxando a wave Vamos fazer a jungle Puxar a wave Faz a jungle Puxar a wave Faz a jungle Beleza? Lembra que eu vou tomar dive agora O Rengue tá pelo top Pode ser que os caras queiram fazer uma maldade aqui Beleza Perfeito Maravilha, hein, cara Vamos puxar aqui o top agora Já consegui forçar o top Maravilha Só na suavidade Já estamos falando 400 pau Pra quem disse que eu não varia nada Rapazes, a gente que tá assistindo a live aí no YouTube Quem tá com queda de FPS, cara? Fala aí no chat Fazendo um favor E quem não tá? Eu estou? Pra mim tá de boa Essa daqui tá de boa Tá normal Umas travadinhas às vezes Não, quando cai pra 18 é porque eu dei alt tab Pera aí que eu vou ver se tem o... Aquele bagulho tá aberto, tá ligado? O... Aquela parada que serve pra baixar coisa Torrent Eu vou dar B aqui agora e eu vejo Bom Vou fazer a boa aqui Opa Beleza Deixa eu tirar tudo que tá aberto aqui Deixa eu tirar tudo que tá aberto aqui Deixa eu tirar tudo aqui Olha aqui as paradas que estão abertas Ó Tá Em tese agora tem que melhorar Se não melhorar Lascou Aí pra quem tá travando Eu peço a paciência de vocês Tá bom Mas o que dá pra ter feito É que eu fiz Que foi tirar tudo e tal É que eu fiz Beleza Deu bozinho Vai tá chato, vai tá forte Vai tá on Beleza Voltamos rapaz Voltamos pro jogo Zero dois, tá ligado Óbvio que teve aquela ajudinha do time Mas a partida ficou safe E vamos Nesse objetivo Que é voltar pro jogo Só na suavidade do cachorro manco Ai meu Deus Ai safada, ordinária Só no tec, 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 tec E amigão Beleza Ah, joguei mal Joguei muito mal rapaz Vai tá de boassa Tamo com um 3,300 na bag O pai tá chato agora Meu Deus O pai tá insuportável Rapaziada Me dizia aí Criminosa Tá bem melhor Deu certo? Tá travando aqui agora? É, assim Quando eu tava com 60 janelas no Chrome aberta Tava rodando de boa Ai agora que eu fechei tudo Começou a travar Né, cara Ah, então tá bom Então beleza, né mano O curioso caso de Benjamin Burton Tá ótimo, né Tô muito forte rapaz Vamos só na ponta do split Como diria meu amigo Doagão Só na criminalidade, filho Ó O rapaziada tava no bote Então eu vou de cobrança aqui Ninguém vai vir não? Mano O Renga tá lá no mid Atrás do cara Acho que eu vou dar GG Rapaziada Sem brincadeirinhas Mano, eu vou mostrar pra vocês O dano que eu dei a torres E o dano Que eu dei A objetivos Vocês vão achar isso que surreal Cara Mano, o game acabou tipo Em um minuto no split Tá ligado? Mano, o time inimigo não cobrou É por isso que eu falo Quanto menor o elo Mais fácil tu ganhar o game split Sacou? Você viu, mano Tipo, levando as torres O Renga foi correr atrás do cara Mas no mid Tipo, what the fuck, mano Tá ligado? Bora sozinho? Sim, bora sozinho, cara O pai tá chatíssimo, brother Vou honrar quem, cara? Vou honrar o cartão, vai Açaí um real Gostei O cara jogando contra ferro é algo surreal Cara, não tinha ninguém ferro aqui, não O Orn, ele era Platina 1 Tá ligado? O Renga, ele era Gold A Venn, ele era Platina 3 O Alistar Era o que menos tinha elo Que era Prata E a Kiana era Platina 4, sacou? Aqui era uma kill em nível Platina Dá a impressão que é uma kill elo mais baixo Porque os caras não conseguem Não conseguem Tipo assim, os caras não conseguem parar Tá ligado? Aí, acabou que a gente ainda foi top damage Tá ligado? Deu no total a torres Olha o dano que eu dei a torres, mano 18k, tá ligado? Mano, olha o dano total a objetivos Bora lá, velho 24k e 600 Se juntar o meu time inteiro junto Não deu o dano que eu dei a objetivos Se juntar o meu time inteiro junto Não deu nem metade do dano que eu dei a torres, sacou? Mano, total aí pra vocês Buildzinha do Trinda Cara, eu praticamente gostei dessa build Não achei ela ruim não Eu só acho que falta um pouco de sustento De certa forma, né, cara? Mas é isso aí Buildzinha com o Trinit Tá aprovada, bicho Rapaziada, não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de assistir os outros vídeos aqui Maravilhosos Com eles a dedo pra vocês Mano, tamo de um taço Meus lindos E os meus mais sinceros E os singelos Valeu, irmão E os meus mais sinceros